Estamos aqui hoje para reconhecer o corpo da sua sogra, né? Espero que não seja ela, mas já de início quero lhe desejar todas as minhas condolências, né? Para você, sua família, é um momento tão angustiante, né? Doloroso. Mas enfim, todo mundo vai passar e eu acredito que se for ela vai partir de uma dessa por uma melhor, né? Estou bem longe. Com o que? Nada não, nada não. Então pode ir, por favor, levantar aqui e reconhecer. É ela? Não. Sou viúva pela sétima vez e estou à procura de um novo marido. Mas eu sou seu sétimo marido. Era. Envie o seu currículo. Vai, discurso, discurso. Ei, eu não tive nada para dar, seu gênero. Aí, isso aí é seu. Achei. Aê! Uh! Aumento. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Aí, agora aumenta. Vamos ver a potência. Agora eu vou ver o mesmo. E aí, eu vou ver o mesmo. Tchau, isso aí.